Ah, madrugada já voltei, você vai me abandonar, eu sinto que o perdão, você não mereceu, eu quis a ilusão, agora tô, sou eu, madrugada já voltei, você vai me abandonar, eu sinto que o perdão, você não mereceu, eu quis a ilusão, agora tô, sou eu, pobre de quem não entendeu que a beleza de amar se dá, e só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar, eu sei que é preciso perdoar, foi você quem me ensinou, que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer, se o pranto se acabar, madrugada já voltei, você vai me abandonar, eu sinto que o perdão, você não mereceu, eu quis a ilusão, agora tô, sou eu, madrugada já voltei, você vai me abandonar, eu sinto que o perdão, você não mereceu, eu quis a ilusão, agora tô, sou eu, e só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar, eu sei que é preciso perdoar, foi você quem me ensinou, que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer, se o pranto se acabar, madrugada já voltei, madrugada já voltei, madrugada já voltei, Amém. 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 Que Toda navalha é seu fio. Toda fruta é seu caroço. Todo vício tem seu osso. Toda sopa tem seu gosto. Amém. Eu sou pra profissão de viver, pois até ficar no... É fogo na roupa e todo medo é morrer. Vou na noite a toa, bata a porta e mimando, vou andando por andar. Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá. Vou na noite a toa, bata a porta e mimando, vou andando por andar. Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá. Não misture a noite e o dia, já se sabe que hoje em dia não tem peça não. Faço o que eu faço, não faço o que eu digo, sigo meu passo, fujo comigo. Quero viver meu sonho sozinho, meu companheiro é este chorinho. Minha rosa virou espinho, quero curtir a vida um pouquinho. Vou na noite a toa, bata a porta e mimando, vou andando por andar. Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá. Vou na noite a toa, bata a porta e mimando, vou andando por andar. Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá. Não misture a noite e o dia, já se sabe que hoje em dia não tem peça não. Faço o que eu faço, não faço o que eu digo, sigo meu passo, fujo comigo. Deixa eu viver meu sonho sozinho, meu companheiro é este chorinho. Minha rosa virou espinho, quero curtir a vida um pouquinho. Vou na noite a toa, bata a porta e mimando, vou andando por andar. Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá. Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá. É hora É hora Em que a morte É certa Mas ninguém Deserta Se for Pra lutar No peito Coração Aperto A esperança Aferto Sem Querer Chegar Coragem Mansa Eu te vi Até É Partir Pra não Morrer De morte Igual Fugir E andei E andei Errando Pela Pela Vida Fora Sempre Indo embora Dei Volta Alundo Vim morrer Aqui Quanta cruz Quanta cruz No meu caminho Faca de sol Faca de sol Coeira Espírito Espírito Bom Jesus Olhe por Me Na solidão Cansado Cansado Eu vim É Hora Em que a morte Acerta Mas Ninguém Deserta Se for Pra Lutar No Peito Coração Aberto A esperança Aperto Sem Querer Chegar Coragem Mansa Eu tive Até Partir Pra Não morrer De morte Igual Fugir E Andei Errando Pela Vida Fora Sempre Indo Embora Dei Volta No Mundo Vim Vim Morrer Aqui Cora Pela Um A CIDADE NO BRASIL 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 Tão pequenina que até causa dó Com seus burricos a pastar na praça Sua igrejinha tinha uma torre só Nuvens que venham, nuvem e asas Não param nunca, nem um só segundo E fica a torre sobre as velhas casas Fica cismando como é vasto mundo E eu de longe venho perdido Sem pouso fixo a tristicina Ai quem me dera ter lá nascido Lá toda vida poder morar Cidadezinha tão pequenina Que toda a carne nos olha Tão pequenina 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 Tem um lado a cor de chão, vou machucando o coração E o folclore da Bahia, da presente tem que ser Se você não acredita, entre no samba pra ver Foi na Bahia, foi na Bahia Foi na Bahia, foi na Bahia Foi na Bahia